Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, já começamos a live de hoje, estamos ao vivo aí, não sei se tem alguém ao vivo com a gente, começou aí Teodoro? A nossa live de hoje que vamos falar sobre levantamento, eu estou entrando aqui no YouTube, não sei se está online aqui, tem um delay aí, deve ter um delayzinho aí, de uns 20 segundos, mas sei lá, pelo celular não está entrando não, está ao vivo aí? Estamos ao vivo então, sejam muito bem-vindos, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui, está aparecendo 10 para mim, por enquanto, é isso aí pessoal, vamos entrando e daqui a pouco a gente começa a aula já, pode ir falando no chat, deixa eu ver... Vamos aí conversando por enquanto até o pessoal entrar, deixa eu abrir aqui o chat, deixa eu ver quem está online, quem está aí pela primeira vez, manda aí um sim aqui só para mim ver, se você está aí pela primeira vez, aqui no chat, mande uma mensagem aqui de boa tarde aí pessoal, só para mim ver quem está aí pela primeira vez, são 2h59, daqui a pouco a gente começa, Eduardo e eu, bacana Eduardo, boa tarde, essa já é a sexta aula nossa, já é a sexta aula nossa ao vivo, para quem não viu aí as anteriores, a gente deu várias aulas, vários temas aqui ao vivo, bem legais aí, bem bacanas, essa de hoje também é muito legal, porque é sobre quantitativo então, essa parte de quantitativo, as pessoas têm bastante dificuldade nela, ela é muito, mas muito utilizada, Fernanda, boa tarde Paulo, boa tarde Raul, pela primeira vez, legal, bacana pessoal, bacana, vamos dar aí mais uns 2 minutinhos até o pessoal entrar, não são nem 3 horas ainda, o Jorge, boa tarde Jorge, tudo bem? Vamos entrando aí pessoal, esperar um pouquinho, a gente já começa, Fernanda, boa tarde, bastante gente primeira vez, bem legal, bem legal mesmo, sejam muito bem-vindos, tá? Essa aqui vai ser uma aula bem direta, bem prática, essas aulas ao vivo, elas costumam ser bem práticas, às vezes com assuntos assim, bem, bem, aprofundando bem neles, a gente costuma ir bem a fundo mesmo, passando bastante conteúdo, ô Paulo, boa tarde, Paulo, seja bem-vindo, Paulo Garcia, e assim, a gente passa uma hora, às vezes uma hora e meia, uma hora e quarenta, depende do assunto, depende do tema, né? A gente acaba tendo aí bastante tempo e é bem legal, o pessoal tem gostado bastante dessas aulas, que a gente vai aprofundando aqui, vai detalhando mesmo, todas as partes do tema, tudo de hoje, levantamento de quantitativas, então a gente vai bem a fundo mesmo, mostrar algumas etapas, critérios de medições, a gente vai passar bastante conteúdo bacana, então fica até o final, pega aí caderno, caneta, anota, porque essa aula realmente vai ser muito boa, as cinco aulas anteriores, a gente deixou até um pouco mais depois da aula ao vivo, mas a gente já retirou do ar, a gente gosta de dar prioridade para quem entra, para quem participa aqui ao vivo com a gente, então depois a gente vê se deixa para replay ou se não deixa, mas o comprometimento de quem está aqui querendo evoluir, querendo melhorar na parte de orçamentação, é que para a gente vale bastante, temos quantos aí já até o dar online? Vamos ver quantas pessoas, 17 pessoas, legal, o pessoal está começando a entrar aí, mas já está um número bacana, já está um número legal, a gente já vai começar, são 3 e 1, deixa eu abrir aqui o chat, deixa eu ver se tem mais alguém mandando alguma mensagem, André, boa tarde, Campos de Assis São Paulo, bacana, Blustio, boa tarde, Planejar Obras, boa tarde, Alagoas na área, bacana, seja bem-vindo, Planejar Obras, bacana, não Eduardo, as outras saíram do ar mesmo, a gente deixou aí alguns dias lá nas outras, que o pessoal tinha pedido, a gente deixou até, algumas foram até sexta, outras foram até quarta, a gente não tem ainda, a gente não sabe ainda uma regra exata para deixar essas aulas, mas a gente dá prioridade para quem está ao vivo, a Camila, boa tarde, Camila, Luiz Fernando, boa tarde, Salvador, bacana, Isso aí pessoal, 3 e 2, a gente costuma iniciar logo, porque também respeitar o horário de todo mundo aí de tarde, que está aqui, João França, boa tarde, para já começar a parte de prática de obra, então vou falar hoje sobre levantamento de quantitativos, que eu acho aí, na minha humilde opinião, junto com composições de preço, é uma das duas partes mais complicadas do orçamento, então, complicadas assim, não é difícil, porque eu sempre falo que o orçamento de obras, toda essa parte de orçamentação, tudo que eu levo no blog lá, para quem não me conhece, eu sou fundador do blog Engenheiro de Custos, então tem lá o blog, tem o YouTube Engenheiro de Custos, tem o Instagram, que a gente vai toda semana na obra, no arroba Engenheiro de Custos, então a gente tem postado lá bastante coisa na parte dos stories, se você não tem entrado, não tem visto essas stories, eu recomendo fortemente que você vá lá e comece a seguir a gente também no arroba Engenheiro de Custos, que praticamente a gente vê toda essa parte de orçamento, planejamento, com dicas, com treinamentos, a gente tem software também de orçamento de obra, então a gente trabalha desde 2000, eu trabalho desde 2014 na internet, distribuindo essas informações com e-books gratuitos, planilhas gratuitas, treinamentos, a gente dá aula de pós-graduação também, treinamentos particulares, treinamentos onde fecha uma turma também, palestra, enfim, não vou ficar falando da gente, mas basicamente a gente trabalha com essa parte já há bastante tempo, a gente tem bastante experiência nessa parte de consultoria também para empresas, dar aula, visitar obras, conversar mesmo com todo mundo da profissão, a gente está sempre acompanhando, vendo estagiários trabalhando, a gente mesmo aqui tem engenheiros aqui dentro, temos parte de tecnologia da informação, fazendo um monte de coisa, enfim, é bem bacana. E assim, o que a gente mais vê nessa parte de quantitativos, os maiores erros, as maiores dúvidas, sempre está na parte de orçamentos, de quantitativos ou de composições de preço, são as duas partes que mais pegam. E na minha opinião, eu acho que é onde se cometer um erro ali, já você pode comprometer muito o preço lá na composição, questão de produtividade de mão de obra, questão de preços de insumo, está bem fora do que você trabalha hoje. E também na parte de quantitativos, se errar, compromete muito o resultado final da obra e é fácil errar na parte de quantitativos, porque se não tem todas as especificações, não tem nenhum tipo de critério, se não observa detalhes bem básicos, mas que são fundamentais como critério de medições, como entre outros temas, você acaba errando facilmente nessa etapa. Olá, boa tarde, Flamirão. Ah, o Flamirão sempre está aí, é um dos caras que mais acompanha aí as nossas lives, é o Flamirão. O João também está aí com a gente, boa tarde, o Divanil, boa tarde. Bacana, o pessoal mandando aí, de onde que está falando. Vamos começar, quantas pessoas então? Agora só para mim ter uma ideia. Quanto? 40? Beleza, pessoal, obrigado pela presença. Dá um curtir aí no vídeo já, sei que ainda não começou a live, mas para o YouTube entregar aí para mais pessoas, a gente ter mais engenheiros e arquitetos e técnicos e profissionais da área. Vamos começar então. Oi? Tá, legal. Então vamos lá. O Victor está me dando uns recados aqui, vamos começar. Sejam bem-vindos para quem não estava a hora que eu falei, a gente começou aí com 10, 15 pessoas, já estamos em 40. E obrigado pela presença, pelo seu tempo, você está aqui se comprometendo. Vou me esforçar ao máximo para passar o melhor conteúdo na parte de quantitativo, quantitativo, de levantamento de quantitativo, melhor mesmo. Tudo que a gente sabe sobre esse tema, a gente vai entregar nessa aula. Então, ela é, além do seu comprometimento aqui de tarde, essa hora, né? 3 e 5 da tarde, ter 40 pessoas aí, geralmente em sala de aula, a gente não tem esse tanto de gente. Então, muito obrigado. E também quero agradecer quem é aluno dos nossos treinamentos, que patrocina esse tipo de live, que está aqui de tarde também, tem um custo para a gente, tem, obviamente, que isso não é de graça. Mas quem já participou de algum treinamento nosso, já participou, ou é usuário do nosso software, eles patrocinam essa parte de live. Então, eu quero que você se comprometa e saiba que eles têm um valor, que isso aqui não é de graça, que esses conteúdos, se você comprar cursos aí fora, vocês vão ver que pessoas cobram caro por esse tipo de conteúdo que a gente passa gratuitamente toda semana. Então, valorize mesmo, fique aqui atento, anote tudo que tiver que anotar. No final, geralmente, a gente abre para perguntas, a gente tem uma interação. Eu não gosto de ficar falando aqui toda hora e ficar uns 20, 30 minutos sem e ver o que vocês estão comentando, mas a gente vai tendo essa interação, que é a parte mais legal aqui de ser ao vivo, essa parte de ver as perguntas e responder, e também estar atento para a necessidade de vocês e ver o que a gente pode melhorar para as próximas aulas. Então, vamos lá, vamos começar. Seja muito bem-vindo. Já dei uma introdução aqui do que é a parte de quantitativo, o que eu acho sobre ele. Então, agora a gente vai começar com aqui o meu já conhecido mapa mental para a gente ter uma sequência legal daqui da aula. E como que a gente fica muito bom em quantificação, então, Gustavo? Já entendi que é importante, já entendi que é uma etapa que se tem muitos erros e realmente tem essa de quantitativos. E se você não estava ainda aí na aula, a parte de composições também é outra parte que tem muitas dúvidas e muitos erros. Isso compromete muito o resultado do orçamento, compromete muito o seu produto final, que é o orçamento, a planilha. E aqui, quando a gente fala de quantitativo, a gente está falando no processo, geralmente usa o termo de orçamentação e o produto final, o orçamento, que é o produto, que é a planilha lá, que você tem todos os serviços, o preço, com o valor de venda final da obra. Então, como que eu fico muito bom em quantificação? Como que fica bom para não errar, não cometer esses erros, não cometer os erros que eu falei, que geralmente acontece? Primeira coisa, base de preços. Então, seria aí os itens primordial para você ficar muito bom mesmo, é você entender bem, vou até dar um zoom aqui, você entender bem de base de preços. Você entender bem de que jogo que você está ali participando. Você vai fazer uma licitação, você vai usar a SINAP, no exemplo, da Caixa Econômica Federal. Você está fazendo uma obra, vai licitar, vai fazer um orçamento que é da Caixa, é financiado pela Caixa, é um prédio financiado pela Caixa. Então, obrigatoriamente você precisa utilizar a base SINAP. E aí a SINAP tem algumas regras. Que regras são essas? São critérios de medições. É como foi elaborado, como que eles fazem o levantamento da alvenaria, qual o critério de medição deles, desconta avons, não desconta avons, o que eles levaram em conta para fechar o valor final do serviço? O que eles levaram em conta para dar aquele valor? E falar, não, a área da alvenaria vai custar R$50. O que eles consideraram? Por que aquele R$50 está ali? O que está considerado dentro da composição de preços? Então, basicamente, independente do orçamento que você for fazer, e no Brasil a gente tem muito isso, que aqui é uma particularidade e que assusta até quando você fala com pessoas de fora. Esses dias eu estava falando com um engenheiro da Itália e ele perguntou, eles estavam querendo vir para cá para o Brasil para desenvolver um software. Eu falei, olha, a dificuldade maior do Brasil para desenvolvimento de software é que cada região, às vezes, tem a sua própria base de preço, o seu próprio critério de medição. Então, em São Paulo a gente tem várias composições, a gente tem FDE, a gente tem um monte de composição que é utilizada, SINAP, entre outras aí, que utilizam um tipo de critério de medição. Aí você vai para um outro estado, você tem outro tipo de composição. A ORSE, que é de Sergipe, você tem aí, cada estado tem um tipo de composição, não vou falar que todos, mas existem, sei lá, umas 10, 15 diferentes composições de cada estado. Então, em cada lugar que você vai fazer o orçamento, você vai ter que elaborar, fazer a parte de orçamentação, a parte quantitativa, você tem que entender muito bem os critérios de medições. Se você usa uma composição particular, existem também composições que não é de nenhum órgão, não é da Caixa, não é do FDE, que é um órgão que faz parte de reformas de escolas, de construções. Você tem que entender, ler, procurar saber, entender quais os critérios, como que foi elaborado, o que eles levaram em conta. Dentro eles usam insumos e aí tem composição auxiliar dentro de composição. Tem que estar atento a isso, porque isso vai ajudar bastante na parte de quantificação. Então, seria o primeiro item aí para você ficar muito bom. O segundo seria, mas eu vou voltar sobre os critérios de medições, mas fique tranquilo se você não entendeu aqui essa primeira parte. Eu vou voltar, a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda nessa aula. Então, fique tranquilo. O segundo ponto para ficar muito bom é você entender o serviço sendo executado. Então, a gente tem um treinamento aqui no blog que se chama Visita na Obra. Por quê? A gente entende que um bom orçamentista, um bom engenheiro de custos, ele tem a teoria aqui na base que a gente está vendo, toda essa teoria que a gente vai ver hoje, tem bastante coisa prática, bastante coisa de obra, mas ele também tem que desenvolver a parte dele de obra. Ele tem que entender como é feito na obra. Então, se você tem uma construtora, se você trabalha numa construtora, você vai entender que muita coisa que você faz no escritório na parte de orçamento, às vezes não acontece na obra. Você calcula a forma dos dois lados e embaixo ali numa viga superior. Aí na construção lá do prédio, você utiliza não só as vigas, mas tem a parte do fechamento de vedação e a alvenaria não tem a base de fundo. Então, você calculou no orçamento, lá na obra você não está executando. Então, tudo isso você vai com o tempo, com o tempo em escritório e em obra, vai adquirindo já experiência para calibrar, para ficar melhor no desenvolvimento do orçamento e sempre começar a evoluir essa parte com obra e escritório e isso melhorar as composições e ficar muito bom na hora de dar um preço de venda, ficar muito próximo da realidade, que é o objetivo do orçamento. A terceira aí é realizar na prática e conferir o resultado. O que seria praticamente o que eu falei? É lá, realizar, ver. Eu trabalhei numa empresa que tinha esse departamento aqui, que chamava OPA, que era orçamento, planejamento e acompanhamento de obras. Praticamente lá atrás, em 2003, 2004, esse coordenador que foi um engenheiro orçamentista e depois era dono de uma consultora, ele já tinha essa visão que depois acabou se tornando mais conhecido como engenheiro de custos, mas de que orçar, planejar, ter a parte de risco, que engenheiro de custos envolve outros campos também, parte de pleitos e contratos. Então, tudo isso ele já tinha como ideia de ser um bom profissional. Isso eu estou falando de um bom engenheiro de custos, um bom orçamentista, mas você pode levar isso também para ser um bom gerente de contratos, ser um bom engenheiro de campo. O termo pessoal usa, tocar obras. Você pode tocar muito bem uma obra com esses conhecimentos que não são utilizados somente para a parte de engenheiro de custos. Se você trabalhar numa indústria, como o meu irmão trabalha numa indústria de carnes, bem conhecida no Brasil, bem grande, em nomes maiores. E ele, esses dias, estava falando comigo sobre, já faz um tempinho já, mas ele falou sobre composições. E eu tentei começar a explicar como se ele não soubesse nada e depois que ele deixou eu falando uns 10, 15 minutos, ele falou, não, eu sei, a gente usa lá essas mesmas coisas para o processo da indústria. É a mesma coisa que você falou e eu já sabia tudo, deixei você falar à toa. E meu irmão, ele é bem assim mesmo, ele gosta de dar essas brincadeiras assim. Então, ele deixou eu falar e explicar, eu pareci um idiota no final porque ele já sabia. Porque lá também, na parte de gestão da indústria, eles utilizam a parte de composição, ter os insumos. Então, como que é um conhecimento que você pode aplicar aí para qualquer coisa. Por isso que eu até gosto muito sobre composições de preço, que você vai aplicar aí para tudo. Se você quiser saber o preço de venda, se você vende salgado, se você trabalha com vender salgadinho, você consegue, através de uma composição, saber o tempo que você trabalha para fazer, os ingredientes, tudo isso envolve o custo do salgado. Um exemplo aí, bem fora da nossa realidade, mas que você acaba tendo que fazer também a mesma coisa. E realizar na prática, conferir o resultado, essa parte do OPA aqui, era um departamento que já avisava isso, forçar, planejar e acompanhar a obra. Então, tinha esses três processos, porque na visão desse coordenador, um bom engenheiro era aquele que tinha muita base teórica, mas também tinha muita base prática. Então, a gente também entende isso, que você, para ficar muito bom, você precisa aqui também da prática. E se não consegue ter a prática, não consegue ter a experiência, começa a visitar obras aí na região, pede aí, vai aí, vê o que está executando uma obra, pede licença, converse com o engenheiro, converse com o mestre, converse com todo mundo que estiver a conversar, pede para ver, só ver não vai matar, a pessoa vai querer até te mostrar, e falar sobre o que está acontecendo, explicar, sem mesmo você pedir, e às vezes o cara dá, já peguei obras que o engenheiro, bem no começo da minha carreira, gostava de falar tanto, que dava quase uma palestra, dava quase um curso de como tirar esquadro, como ele já começava a desenvolver, lá se sair de lá, com muita base em vários assuntos, sem mesmo ter pedido, porque eles gostam, principalmente mestres de obra, esses profissionais assim, eles adoram, quando sentir valorizados, pelo que eles estão fazendo, sentir que estão fazendo alguma coisa legal, um pouco diferente, eles gostam de valorizar isso, então vamos lá, já na parte aqui, de como ficar muito bom, vamos então passar, da etapa de quantificação, para a base do orçamento, que é só um resumo, um lembrete, para quem não assistiu, as outras aulas, eu gosto de falar muito, sobre a base do orçamento, entrando aqui já dentro de orçamento, dentro de engenheiro de custos, dentro de orçamento, a gente tem a leitura de projetos, que é um dos itens importantes, dentro de orçamento, dentro da orçamentação, poderia até ser aqui, do processo de orçamentação, a gente tem leitura de projetos editais, que é os requisitos, o básico, para a gente começar a ir, visitar a obra, ver lá como é que vai ser o acesso, se dá para entrar caminhões, para descarregar, se dá para entrar o concreto lá, o caminhão, se vai ter espaço de acesso, vai dar para concretar as lajes, está tudo certinho, tem frete, o pessoal vai conseguir entregar blocos, vai conseguir entregar tudo, tem a parte de canteiro, disposição, tem a própria construção, como que vai ser feito, se vai ter que medir, se é uma reforma, se tem que tirar alguma medida, que falta aí, nos requisitos do seu orçamento, e tem também a parte de editais, que é a parte de ler o edital, fazer uma visita também, são editais que tem, essa parte de visita obrigatória, os outros nem, nem acaba contemplando, mas a maioria tem, essa parte de visita, para você tirar fotos, fazer um relatório, tirar alguma dúvida, às vezes ir uma, duas vezes lá visitar, que é importante sim, a gente ter, essa parte de requisitos aqui, bem definida, antes de começar o orçamento, depois tem a parte de quantificação, que é um outro item básico, para a parte, dentro de orçamento, que é o que a gente vai ver hoje aqui, a parte de quantificação, de serviço, que não se limita, só a parte de quantificação, vou falar porquê, tem a parte que eu falei, sobre composições de preço, que eu acho, uma das partes assim, mais amplas, dentro da orçamentação, uma das partes que dá para você, desenvolver muita coisa, questão de produtividade, mão de obra, custos de insumos de materiais, dá para fazer muita coisa, é um dos itens que eu mais gosto, calcular os encargos sociais, leis sociais, calcular a mão de obra, calcular tudo que gira em torno dos impostos, que a gente tem, que não são poucos, na parte do nosso país, e depois obedeir, despesas indiretas, bonificação, que eu lucro, impostos e tudo mais, então, toda essa parte aqui, a gente fecha o nosso orçamento, a gente consegue dar um bom preço de venda, então, um resuminho aí, a base do nosso orçamento, o que a gente vai ver hoje, é a parte de orçamentação, que é a etapa onde calculamos todos os serviços da obra, que é trazendo um jeito mais fácil de entender, que é a parte que a gente vai fazer mesmo, a quantificação, ver todos os serviços, porém, não se limita apenas em calcular os serviços em área, volume, em quilo, em área, piso, em volume concreto, parte de terraplanagem, de volume, quilos de armadura, tudo tem essas unidades, não se limita apenas a isso, porque você pode utilizar, tanto para fazer a parte de quantificação, mas também se você for fazer a medição do empreiteiro, se você for fazer um checklist, aqui no final vou mostrar como que faz, um checklist para ver se está coerente o seu orçamento, você precisa usar essa parte de quantificação, ela é muito importante, mas não se limita só a isso que você pode empregar em vários outros lugares, e a melhor maneira de entender o quantitativo aqui, os primeiros passos para você entender bem, é entender, como eu já falei lá no começo, dos critérios de medições do cliente que você está trabalhando, se for uma pessoa particular, você vai utilizar uma base, se for uma base própria, como que você ursou, de preferência, como eu falei sobre medições de empreiteiro, se você está fazendo para uma pessoa particular, você vai construir uma casa, procura conversar com o empreiteiro, ou se você sabe do que acontece na região que você executa, a obra também facilita, para a hora que você executar, está amarrado o seu orçamento junto com o que vai ser pago lá, o mesmo critério que os empreiteiros geralmente cobram, está coerente com o seu orçamento previsto, isso é muito importante, quando você estiver utilizando outras bases, SINAP, TCP, aí você já tem que usar as regras deles, mas quando é um cliente particular, entenda como funciona ali na região sua, a questão de medições, no caso da alvenaria mesmo, como eu falei, vê se desconta vão, se não desconta, se desconta acima de alguns metros quadrados, se desconta tudo, então dá uma olhada, e tenta entender, porque o preço do empreiteiro, vai ter que estar amarrado ali no orçamento, e tem que estar bem coerente isso, para ficar bem próximo da realidade. Exemplo que eu falei aqui, base própria, um orçamento da caixa, então utiliza SINAP, ou uma pavimentação com a DENIT, então se você estiver fazendo um orçamento de pavimentação, já é uma outra base, um outro critério de medição, e aqui na própria SINAP, como eu falei, deixa eu ver se o pessoal está entendendo, deixa eu entrar aqui no chat, ver como é que está isso aqui, botar ele, botar ele, botar ele, se tem como assistir, não, tá, o pessoal está quietinho, porque está, ou está entendendo, ou não estão entendendo, mas deve estar entendendo, se tiver alguma dúvida, aí depois só mandar, eu coloquei aqui o sumário da SINAP, porque é um caderno, onde tem basicamente o critério deles, então se a gente pegar aqui, esse de alvenaria, eu até deixei o código aqui já separado, eu vou copiar aqui, e vou dar aqui um CTRL F, então aqui eu peguei já, esse é um arquivo da SINAP, eles fornecem, é bem legal isso, que eles acabam fornecendo, tudo o que eles consideraram para fazer o serviço, então eu peguei aqui como exemplo, alvenaria de vidação de blocos, que a gente vai usar o mesmo exemplo depois, por isso que eu quis amarrar, esse exemplo aqui na aula, o que ele está dizendo aqui, a classe, que é paredes, e tem mais coisas aqui, mas comeu, é paredes, alguma coisa, tem a divisão deles, o tipo, alvenaria de tesouros cerâmicos, aí tem o código aqui, que eu peguei, tem a descrição, alvenaria de vidação de blocos cerâmicos, furados na vertical de 14,19,29, espessura de 14 centímetros de paredes, com área líquida maior ou igual a 6 metros quadrados, com vãos, e argamassa de assentamento, com preparo em betoneira, legal, então tem toda a descrição aqui, a vigência que a gente está pegando aqui, o que eles fizeram, a composição que eu falei, o pedreiro, o servente, o bloco, argamassa, depois aqui ele tem tipo um fluxograma, eu vou dar um zoom aqui, tem tipo um fluxograma, que fala sobre o bloco cerâmico com furos na vertical, então poderia ser bloco cerâmico ou bloco de concreto, 9,19? Não, é 14 por 19 por 39, espessura de 14 centímetros da parede, 19 aqui, e 39, então, área líquida maior ou igual a 6 metros quadrados, com vãos, poderia ser 100, preparo mecânico ou manual, então aqui ele tem um fluxograma, e aqui é onde eu estou comentando sobre os critérios, itens suas características, equipamentos, critérios para quantificação, aqui, está aqui, critério para quantificação de serviços, utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada, todos os vãos, portas e janelas deverão ser descontados, então, aqui já está me informando, vou até dar um destaque aqui, está me dizendo aqui o que eu preciso levar em conta, que todos os vãos, portas e janelas, deverão ser descontados, deverão ser descontados, pronto, então eu já sei que na parte de alvenaria, se eu estiver trabalhando com a SINAP, eu tenho que descontar todos os vãos, então, se você quiser acessar, esse sumário eu recomendo muito, tem lá na SINAP, é gratuito esse arquivo aqui, você consegue encontrar de todos os serviços, eu falei isso na primeira ou segunda aula nossa, aqui das lives, comentei, abri, mostrei lá onde que baixa e tudo mais, aqui eu utilizei o código, vamos agora para o dicas de algumas etapas, então a gente já está entrando aí na parte de dicas de algumas etapas, de como quantificar já na prática, então, dada toda essa teoria, espero que vocês tenham entendido aí essa parte de como levantar, qual que é a base, o que é o quantitativo, para que serve e tudo mais, e agora eu vou começar a entrar já na parte mais prática aí da aula, a parte mais de como mesmo você fazer aí na prática, como você já sair daqui quantificando demolições, blocos, pilares, alvenaria, cobertura e pintura, então aí, a parte de dicas de demolições, eu até coloquei lá no nosso Instagram, está com a robinha aqui, engenheiro de custos, que a demolição é importante você entender que um metro cúbico de alvenaria, ele vai gerar em torno de dois metros cúbicos dentro, isso é uma regra, é uma boa prática, não quer dizer que seja uma regra para você seguir sempre, até comentaram lá, na minha empresa a gente utiliza 30%, tudo bem, pode utilizar, não quer dizer que está errado, não quer dizer que está certo, quer dizer que isso provavelmente ele esteja retirando mais entulho lá na obra, não que se for fazer o bota fora, se for retirar da parede, porque você entende assim, a parede está lá, você está fazendo um serviço de reforma, está lá uma parede, ela tem lá a área dela, base vezes altura, você tem a área dela, está colocadinha certinho, com as argamassas, com as juntas ali na vertical horizontal, tudo colocadinho certinho, encaixadinho, a hora que você faz a demolição, você quebra ali a parede, vai ficar aqueles blocos meio irregulares, a hora que você põe na caçamba para fazer a retirada, esses blocos já não te encaixam mais como estava ali na parede, eles não vão encaixar ali certinho um no outro, vai colocar um assim por cima, o outro vai ficar com os vazios entre os meios, é parecido com o efeito de empolamento na hora que você vai fazer quantificação de serviços de terraplanagem, então essa parte de inchar um metro e cubo, que esse inchamento você considera dobrado, é uma boa prática, então é uma dica para você seguir, se você calcular a demolição e não considerar isso, provavelmente você está descarregando lá na caçamba, mandando levar isso muito mais do que você quantificou, a não ser que na sua composição você já fez isso, você já entrou na sua composição, toda vez que for demolição de alvenaria e tiver que fazer retirada, tiver que fazer botar fora, eu já considerei isso lá nos insumos de demolições, ok, você fez um excelente trabalho e parabéns, continua assim, mas se não, nessa parte de custo de bota fora e retirada de entulhos, segue essa dica aqui, vou dar uma olhada nos comentários, ver se está tudo bem aí, envia as informações sobre software, legal, Renato, depois a gente via, mas é www.ecustos.com.br, vou abrir ele aqui daqui a pouco para mostrar para vocês, esses cadernos são verdadeiros, realmente, tem também o de insumos que é ótimo, sim, então de insumos, muito legal, isso aí, toda vez que você for seguir, segue essa parte aí, meu professor na graduação ensinou que se a soma das áreas do bônus não ultrapassar 2 metros quadrados, nem desconto da área de parede, é correto assim, então Bruno, depende da base, a Sinap, como eu mostrei, ela já pede para descontar tudo, não é uma regra, não existe, isso é para tudo, a TCPO, ela vai ter um critério, vou mostrar aqui para vocês, a Sinap tem um outro critério, então se ele falar para você, se somar e não ultrapassar 2 metros, nem desconta, pode ser que uma hora ou outra, aí você pega a Sinap e você vai errar o quantitativo da sua obra, isso, o Flamengo já falou aqui, Patrícia, a regra dos 2 metros sempre foi utilizada no levantamento de avenaria, acho que veio da referência, sim Patrícia, tanto é que é da referência pínica, a TCPO utiliza, então eu vou abrir a TCPO aqui, ela utiliza essa regra, empreiteiros, isso na prática, com o tempo, você vai pegando experiência, na hora que você for trabalhar em obra, você vai ver que os empreiteiros também tem isso, é uma boa prática, não só de uma empresa, como a Pini, que é quem faz a parte da TCPO, mas isso é como se fosse uma boa prática entre eles, até na parte de pintura, eu vou falar aqui que isso realmente acontece na prática, quando você vai executar uma obra, você vai fazer uma medição de empreiteiro, você já tem esse costume, e aí a SINAP resolveu fazer diferente, sim Patrícia, a SINAP resolveu fazer um pouco diferente, mas não quer dizer que o certo é errado, tem que ter um pouco de bom senso também, acho legal, isso na hora que você vai fazer medição de empreiteiro, você tem que ter um pouco de bom senso, você vai entender por que essa parte de bom senso, que realmente, se não for pagar, é muito mais fácil fazer de um jeito aqui, que eu vou mostrar, que se não paga o empreiteiro, ele toma realmente prejuízo, porque demanda muito mais tempo, nessa parte de alvenaria, eu vou explicar, calma, calma, não sejam aí ansiosos para a parte de alvenaria, que a gente vai chegar lá, está aqui, a parte de alvenaria vai chegar lá, a parte que eu vou mais demandar aqui, de explicações por conta disso, então a parte de demolições é isso, é uma boa prática, se quiser adotar essa dica, segue, se não quiser, mantém o que você faz, que nem eu respondi lá no Instagram para o menino, falando nisso, se você não segue, segue lá, arroba engenheiro de custos, está aqui, essa imagem está lá, foi para lá essa semana, e como ele comentou lá, ele 30%, eu respondi, se você não segue essa regra, de um metro cúbico de alvenaria, gerar dois metros cúbicos de entulho, faz o seguinte, utiliza os 30%, que você está sempre utilizando na empresa, executa a obra, faz um previsto realizado lá, simples, na parte de planejamento, de programas, ofício financeiro, sei lá, de como que a empresa faz esse procedimento lá, essa parte de acompanhamento da obra, e vê o que está acontecendo, se está passando realmente 30%, se está 50%, se está dobrando, igual a gente está falando aqui para fazer, com dois metros cúbicos de entulho, todas as empresas que eu passei, a gente adotava isso, todas as empresas tinham esse tipo de critério para entulho, talvez a que você esteja não tenha, mas não leve isso também a ferro e foi, é uma dica, se você quiser seguir, se você não quiser, tudo bem, comercial blocos, vamos lá, a partir de blocos, aqui de duas estacas, tem um exemplo aqui também, que a gente pegou lá do nosso Instagram, para você calcular a forma aqui, vou até dar um destaque aqui também, para você calcular a forma, o que é esse C aqui, o C, o H, então você está pegando aqui, o C, o comprimento, o H, a altura, então você está pegando, essa área aqui da sua forma, essa área da forma, e também essa aqui, comprimento aqui, vezes a altura, você está pegando essa área, base vezes a altura, vezes 2, por conta dessas setinhas que eu coloquei aqui, os dois lados, esse lado e esse lado, então você pegou a área já dessa forma, mas, para calcular a forma então do bloco, L, que é a largura aqui, vezes a altura novamente, pegando a base aqui, vezes a altura, vai dar a área, vezes 2 também, porque você vai ter dos dois lados, então, basicamente aqui, o número 2, é por conta dos dois lados, você faz uma vez só, fez isso, você tem a área de forma do bloco, bem simples aqui, pode entrar lá no Instagram, salvar lá, ou depois, fazer o download da imagem lá mesmo, a parte de armadura, já tem aí um projeto, é fácil, você vai lá, pega lá as medidas, pode conferir os pesos também, tem um tipo de armadura, qual o peso específico, dele, isso daí você pode fazer da maneira como você desejar, tá? E importante verificar o projeto, essa parte de armadura, tá? Concreto, tranquilo, né? A largura, altura e o comprimento, você vai achar o concreto aqui, dessa peça, né? Achou em volume, você calculou, quantificou, seu bloco de fundação, tá? Basicamente é isso, aqui, na parte do bloco de duas estacas. E na armadura, eu coloquei aqui pra você adotar, mas isso gera um pouco de, né? Depende aí da obra, depende muito do tipo de estrutura, geralmente predial, tá? Vamos pôr aqui um nome aqui, Geralmente pra prédios, essas coisas, gira em torno de 80, entre 85, 88, a 100 quilos por metro cúbico, 90, não chega assim a ser, ah, é X, né? Mas fica entre essa faixa, põe 80, 100, fica entre essa faixa, tá? 100 quilos, já passei em muitas empresas que adotavam isso, quando não tinha um projeto, estava apenas na parte de estimativa, Estava estimando a obra, ou fazendo estudo de viabilidade, era adotado de 80 a 100 quilos, tá? Só pra você ter um parâmetro. Depois, comersapilares, tá? Já vamos passar aí, deixa eu ver se tem, alguma dúvida aqui, muito grande, não, armadura não acredita, não, não tem como acreditar, isso, isso aí, Flamengo, tem muito erro de projeto também, tá? Confere lá, dá umas conferidas, tá? Posso passar, Indara, depois dos links do caderno, tá? Posso pedir pro Victor aqui, pegar os links aqui, a gente depois passar. Vamos lá, continuar. Pilares, é bem parecido com o bloco, né? A gente consegue aí, fazer a parte de forma, madura também em concreto, bem parecido, o C aqui é o comprimento, ó, que eu já coloquei uma legendinha, já fica mais fácil, o L aqui é a largura, e o H a altura, então, na forma aqui, tá uma outra forma de calcular a área, mas é a mesma coisa que a gente viu lá dos blocos, só que a diferença é que eu somei, né? Eu peguei o comprimento, mais a largura, já fiz, fez a altura aqui, já tô pegando tudo, né? Tô pegando essa área, tô pegando essa área aqui, já multipliquei pela altura, vezes dois, então já tô calculando tudo, né? Pegando isso aqui, isso aqui, isso aqui, e isso aqui, a área de todos esses, os quatro lados aí, do pilar, tá? Então, basicamente é isso que eu fiz aqui, né? Você pode usar também, assim como também dos blocos lá, se quiser usar da mesma forma, é um outro jeito de mostrar a sua área do pilar, tá? Parte de armadura, mesma coisa, verifica o projeto, como eu falei, concreto também bem parecido, né? Só concretar a peça aqui, largura vezes o comprimento, vezes a altura, você tem o concreto da peça inteira dos pilares, tá? Bem simples, bem fácil, são os principais serviços aqui na parte de pilares, né? No pilares você vai ter praticamente isso, né? Não vai fugir disso, na parte de blocos lá, você vai ter escavação, você vai ter lastro, né? Aqui você vai ter alguns serviços a mais, mas os serviços mais relevantes são esses três, tá? Aqui você vai ter escavação manual, você vai ter lastro de brita no fundo, tá? Você vai ter reaterro interno depois, são alguns itens aí que não vão impactar, mas que é bom você calcular, não vai impactar tanto no valor final da obra, mas os três itens mais relevantes aqui a gente usou, tá? Às vezes tem impermeabilização, tá? Depois tem alvenaria de embasamento, tem alguns outros serviços aí na parte de fundações, tem estacas e tudo mais, tá? Mas o estacas é prometo também, é tranquilo, não tem segredo nenhum. E esses são os serviços mais relevantes que vão mais impactar a sua obra, que isso é mais importante você não errar, tá? Parte agora de alvenaria, que o pessoal estava aí bem ansioso aí, querendo ver essa parte de alvenaria. Vou até fechar aqui para não dar nenhum tipo de spoiler, deixa eu ver como é que está lá o chat, página principal, no caso do pilar em diâmetro, tem que calcular a área do cilindro. Sim, sim, Delta. Pr quadrado, tá? Tem a área do cilindro. É a primeira vez que assista a aula, que pena que não ficou gravado. Cristiane, a gente está pensando em reabrir uma ou duas aí depois, mais para frente, tá? Não é certeza, mas a gente está pensando em ativar lá no YouTube, a gente avisa, tá? Mas a gente realmente quer valorizar quem entrou, quem viu as aulas, quem anotou, quem prestou aqui atenção, quem cedeu o seu tempo também de estar aqui com a gente, a gente quer valorizar esse comprometimento com vocês aí também, tá? Alvenaria, vamos lá. Alvenaria, critério de medições. Primeiro, da SINAP que a gente viu lá, desconta todos os vãos. Então, a SINAP, como o Bruno mencionou lá, do professor dele lá, tal, falou que acima de dois, então não tem. Na SINAP, desconta tudo, tá? Segundo critério, desconta apenas se o vão estiver mais de dois metros. Esse é da TCPO, né? E só desconta o que excede, tá? Por quê? Por que essa regra? Por que foi feito, né? Isso é bem antigo, tá? Isso não é de hoje. É bem antigo essa regrinha, até mesmo na hora que você for executar, que você for ser um engenheiro de campo, você vai entender o porquê dessa regra, tá? Você vai entender melhor. Talvez você entenda aqui já, mas talvez você entenda melhor, tá? Por que que acima de dois metros, até dois metros não desconta? Só acima e o que exceder esses dois metros? Ou seja, se tiver uma porta de 70 por 2,10, não desconta, né? Porque 70 por 2,10, deixa eu ver quanto que dá. Por 2,10, dá 1,47 metros quadrados. Você não desconta esse vão, você não desconta essa porta. Por quê? Porque pra executar o vão é muito mais difícil. O pedrelho, ele vai precisar do arestamento, ele vai ter que deixar no esquadro, aquela porta, ele vai ter que usar, no caso aí, a verga, né? Vai ter que fazer a verga no vão. Seria muito mais fácil se ele fizesse a parede inteira, sem o vão ali, sem esse 0,7, se não tivesse, ele mina o vão, né? Vamos, deixa eu desenhar isso, é engenheiro, né? A gente é engenheiro, arquiteto, vamos desenhar, né? O que que eu tô falando? Você tem uma parede lá, ó, desenho aqui, né? A lá quinta série, você tem uma parede, mas não tem problema, o importante é fazer aqui ao vivo. Aí eu falei da parede de 70, 70, né? 70 de largura por 2,10 de altura. Uma porta padrão aí. E aqui é o solo, tá? Entender isso aqui como solo, essa é a parede aqui. Tá, legal. Esse vão pro pedreiro é muito mais difícil do que se ele fizesse essa parede sem essa porcaria aqui. Se ele fizesse isso aqui com a sentaça aqui, a alvenaria aqui, sem o vão, era muito mais fácil. Conseguem entender? Vocês conseguem entender isso que seria muito mais fácil se não tivesse esse vão aqui, Porque a hora que ele for fazer aqui essa, essa porta, ele vai ter que fazer ajeitar aqui, fazer o arestamento aqui, vai ter que fazer a verga aqui, né? Então ele tem uma verga aqui pra não dar aquelas trincas de 45 graus aqui, ó, que sai. Você já viu aquelas trincas de 45? Você já olhou a porta da casa da sua avó, talvez tenha uma trinca aqui de 45 graus saindo, porque, porque que acontece? Não tem uma verga aqui, não tem, não tem a verguinha aqui, ó, que a gente faz, né? Pra não aparecer esse tipo de patologia, tá? Ele vai ter que fazer a verga, ele vai ter que deixar no esquadro, né, bonitinho aqui. Então demanda muito mais tempo, tá? Se for uma esquadrilha, se for uma janela aí, né, se for, né, é pior ainda. Se tiver um outro vão aqui nesse desenho maravilhoso, né, se tiver um outro vão aqui de uma janela, é pior ainda, porque ele tem, aqui ele vai ter ainda a verga aqui em cima e a contraverga. É muito mais difícil. Então, se ele fosse ter que fazer uma parede sem isso e sem isso, é muito mais rápido, muito mais fácil. Então, é por isso que aí você pega a, né, um vão desse aqui, 0,70 por 2, ele demandou um trabalho gigantesco lá, fazendo verga, né, teve todo um tempo perdido e você não desconta, porque é como se estivesse fazendo uma troca. É difícil você ver em planilha de orçamento lá o item verga. Já vi, mas é muito raro, tá? Você cobrar esse tipo de serviço, você geralmente cobra alvenaria, né, faz a medição da alvenaria, você não cobra o item verga. Tem, pode ter, pode aparecer, mas seria muito detalhado, né? Não tem muita necessidade também de ficar a esse nível de detalhamento que depois também você acaba se complicando aí para os outros serviços de planejamento, acaba virando um rolo, não tem muita necessidade. Mas, essa é uma boa prática, então, que eles encontraram, né, de fazer isso na obra. Então, passou aqui, passou, vão lá, no caso, eu vou mostrar uns exemplos aqui, vou mostrar uma planilha, vai ficar mais fácil de entender quando e quando não desconta. A gente volta nesse tema aqui, mas é basicamente isso, tá? É por isso que existe isso. Tá. Legal. Beleza, vamos lá, vamos dar sequência. o motivo principal do porquê eu desenhei ali, é por conta disso, tá? Agora a prática, vamos ver na prática que aí já fica mais fácil também de entender, mais fácil ainda que o desenho ali, né, desenho malucão lá. Planilha de alvenaria, lançamento e custo, tá, comparativo entre as bases. Tá, legal. Então, se entrar lá na Sinap, ó, eu já deixei aqui, Sinap não, isso aqui é TCP, tá? Se entrar na TCP, eles utilizam essa regra. Critério de medição, aqui tá uma composição de alvenaria, bloco cerâmico, 14 por 19 por 39, é o mais próximo que tem lá da Sinap que eu abri lá naquele documento, tá? Eu coloquei aqui uma lei social de 80%, que lá a Sinap ela já tem, né, não chega a ser isso pra mim, essa lista, é um pouco mais, tá? Mas coloquei 80%, só pra gente ter uma referência bem próxima, não é igual, tá? Não é igual, vai ter um comparativo aqui, mas não é igual, tá? Os serviços não são bem próximos, mudam alguma coisa, as composições aqui vão mudar, mas eu criei aqui, ó, parte de critério, porque não tem um serviço igualzinho lá da Sinap na TCP, Pelo critério de medição, pela área executável, considerando cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 metros quadrados, vão com área superior a 2 metros, descontar apenas o que exceder a essa área. Então tá aqui, o que a TCP, considera, apenas o que exceder. Aí tem algumas normas, tal, conteúdo do serviço, tá legal, mas o que a gente quer é esse critério. Lá na Sinap já é diferente, como a gente viu, mas vai ficar legal se a gente lançar e fazer esse comparativo, né? Vamos lançar aqui então, pra quem perguntou, esse é o software custos, ele foi desenvolvido pela gente, em cima de tudo que a gente mostra aqui pra vocês nas aulas, dentro dos treinamentos, os treinamentos que não são gratuitos, que são pagos, que as pessoas entram lá nos treinamentos, tudo que a gente ensina, que a gente fala aí nos últimos 4, 5 anos, a gente desenvolveu pra fazer o e-custos, tá? Então ele é bem amarrado com tudo que a gente ensina, não só de orçamento, mas também vai entrar aqui futuramente os módulos de planejamento de obra, que também é o que a gente ensina lá, a gente tem treinamento também de planejamento. Mas basicamente aqui você consegue fazer os orçamentos, consegue cadastrar clientes, tem a parte de insumos, você consegue inserir a sua própria base, por isso que a gente fala muito sobre ter a própria base e aqui no e-custos, a partir de segunda agora, já foi possível, na segunda não, na segunda passada, já faz aí quase 10 dias, que a gente já consegue inserir as próprias composições. Então aqui dentro, nativamente tem a parte do SINAP, mas se você utilizar qualquer base, você consegue inserir aqui, por aquele menu aqui do lado, a gente consegue montar a sua própria composição. Mas vamos lá, vamos pegar aqui o código da SINAP, já está aqui, 874, mas vou até fazer aqui de novo, porque é legal mostrar. O que acontece? Deixa eu dar um zoom aqui. O que acontece aqui? Eu vou excluir aqui. O que a gente desenvolveu esse software para facilitar, para melhorar? A hora que você adiciona a composição, eu cliquei aqui do lado, tem um botãozinho aqui do lado, você coloca adicionar composição. Para criar esse orçamento é muito simples, bem do jeito que a gente ensina mesmo. E aí aqui do lado, a gente já filtra, porque a base da SINAP é bem chatinha, tem a parte do Excel, tem um monte de serviço, é difícil de você enxergar o que é insumo, o que é composição. E aqui a gente já consegue pela classe, a gente separou por classe. Então, tudo que a gente viu lá, de paredes e tudo mais, a gente consegue encontrar aqui. Então, se eu estou fazendo fundações, eu venho aqui em fundações e estruturas. Se eu estou fazendo a parte de instalações elétricas, eu venho aqui já direto. Então, eu estou aqui na parte de paredes, eu já posso vir aqui. E aqui ele já me dá um pré, eu já consigo fazer uma pré seleção aqui dentro de paredes, o que eu tenho? Eu tenho alvenaria de bloco, alvenaria de bloco de concreto, alvenaria de bloco de vidro. Então, acaba separando a classe, o que tem dentro da classe. Ficou muito fácil de trabalhar aqui no E-Custos, muito mais rápido do que você trabalhar no Excel, por exemplo. Aí, dá para você pesquisar aqui também, se você tiver o código da SINAP, é bem mais rápido, bem mais fácil. mas se você não tem, você entra aqui e até um item para você aprender. Quando eu falo de conhecer a base, você pode vir entrando aqui, vou fazer um orçamento, eu não sei quais os serviços que vai naquele orçamento. Pega por etapa, fundações, entra em fundações e vê todos os serviços. Dá uma pesquisada aqui rapidinho, você consegue ver todos os serviços que tem naquela etapa, naquela parte de fundações. O que eu vou precisar? Vou precisar de estaca, vou precisar de broca, vou precisar de blocos, vou precisar de lastro, você vai puxando, você vai pescando, é exatamente isso aqui. A parte de ovenaria de vedação de blocos cerâmicos furados, então tem aqui, um outro serviço que 14,19,39, que é o mesmo que a gente pegou lá da TCPO, de paredes com área líquida maior ou igual, que é a mesma que a gente viu lá no caderno, no sumário, com vãos e argamassas de assentamento com preparo e betoneira. Então, eu vou selecionar ele aqui, já venho aqui, vou dar um confirmar aqui, só para a gente colocar lá, ele já colocou, e aqui eu consigo ver a composição, na hora de eu, você consegue alterar o valor, dar acréscimo, desconto, consegue fazer um monte de coisa aqui. Mas enfim, aqui eu tenho a composição já dele, o bloco, a unidade, o que ele é, e o valor unitário dele de 53,89. Então, agora a gente vai fazer um comparativo, entre esse e aquele. da parte da TCPO. Então, eu lanciando o que custa, agora eu vou fazer um comparativo aqui, que está aqui na nossa sequência. Como é que eu vou fazer esse comparativo? Abrindo a nossa planilha de alvernaria. Então, eu consigo aqui, abrir uma planilha para fazer esse exemplo, para ficar mais fácil. Nessa planilha é muito fácil, a gente tem aqui a parede, a quantidade, as dimensões, os vãos, qual a área, qual o básico que você está utilizando. Eu coloquei as duas principais, as mais utilizadas aí. Tanto a TCPO como a SINAP. Então, como que a gente faz? Começa a preencher aqui, posso começar aqui com, escrever parede X, parede Y do projeto, sei lá. Tem várias paredes do quarto, são vários pavimentos, eu tenho 10 quantidades iguais. Então, você já coloquei a quantidade de 10. Tem uma parede só dessa no projeto. Então, uma só. O comprimento dela, vamos colocar aqui um exemplo, 5 por 10, só para a gente ter aqui alguma coisa. E aí, ele já me dá, aqui na TCPO, 50 metros quadrados, e 50 metros quadrados. Ok, 5 vezes 10, 50. Certinho. Se eu aumentar aqui, tenho 10 paredes iguais, a gente vai dar lá 500. Então, tá. Beleza, tá ok. Mas o que eu quero mostrar para vocês? É essa parte aqui agora, dos VONs. Então, eu tenho lá, o VON Luz lá, no meu projeto. Então, eu vou ter lá um VON de 2 por 3, no VON 1. No VON 2, eu vou ter 70 por 2 e 10, como eu usei o exemplo, que eu falei agora há pouco, de 70 por 2 e 10, até desenhei ele, vamos pôr ele aqui. Aí, já é legal vendo, né? Olha o que você põe aqui, 2 por 3, dá 6 metros quadrados. Na TCPO, o que ele descontou? Descontou 4, era 50, né? Por que ele descontou 4? São 6 metros para descontar, os dois primeiros, ele falou não, os dois primeiros, ele vai fazer verga, ele vai perder tempo fazendo esquadramento, né? Ele vai perder todo esse tempo, eu não vou cobrar, não vou descontar dele. E só descontei o que cedeu, os 4 metros. Então, foi para 46. A SINAP já não, desconta tudo. Então, 2 vezes 3, 6, foi para 44 metros quadrados de alvenaria, tá? E isso, né? Se tiver um VON nessa parede, beleza? Mas se tiver uma, essa aqui é uma janela, de 2 por 3, aí você tem uma porta de 70 por 2 e 10, na mesma parede, tá? Lembrando, isso é uma regra legal. Tudo que a gente está falando de critério é para a mesma parede, tá? Então, você está analisando a parede, tá? Você analisa uma por uma para fazer essa parte de descontar os VONs, tá? Por isso que tem aqui, até separado por parede. Depois, largura, também aqui, 3 por 2 aqui também, vai. Beleza. Então, aqui, ó, que era 50 metros, né? Quadrados da minha alvenaria, foi para 42 na TCPO, porque ele descontou 4 aqui desse VON 1 e 4 do VON 3. No 70 por 2 e 10, ele não descontou, né? Seguindo já lá o critério da TCPO, da composição. Já a SINAP, não. Desconta tudo e tá, beleza, né? 36 e 53, porque ele descontou todos os VONs, tá? Então, beleza. Se eu estou lá fazendo no E-Custos, né? O meu orçamento que eu coloquei lá, lá é SINAP, eu vou usar 36 e 53 o meu quantitativo, né? Então, eu vou lá no software e lanço lá na quantidade, né? Eu venho aqui em editar. 36 e 53. Vamos salvar aqui. Ok. Pronto, ó, tá aqui. Tá calculado. Valor 53,89. Já tá tudo feitinho. 1.968,60, tá? Deixa eu ver se tá com BDI isso aqui. Não, não tá com BDI, ó. Tá certinho e tal. Pra gente fazer a mesma comparação. Oi? Do quê? De tudo? Já foi? Tá. Tem um delay aqui. O Victor tá me falando que não dá pra ver. Qual parte do... Ah, o valor. Tá, tá. É, eu tô em cima, né? Pera lá. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Eu sempre vou estar em cima, porque ele sempre vai pegar embaixo. Deixa eu tirar o zoom, né? Acho que aí vai dar, ó. Acho que agora vai dar. Tem um delay, mas vai dar. Aqui tá o valor, ó. 1.968. Deixa eu abrir aqui. Vou tirar mais uma vez. Deu agora? Deu pra ver? Tá pequeno, né? Tive que tirar o zoom aqui, porque eu tô... A minha cara... Eu tô aqui embaixo, né? Tô aparecendo pra vocês. Eu sempre esqueço disso. Como eu não tô vendo aqui, eu não consigo ver essa parte. Mas tudo bem, ó. Como eu falei, ó. Essa parte aqui, então, ó. Ele pegou lá, calculou já, ó. O valor unitário e a quantidade de 36 aqui, ó. Já lancei aqui, ó. O mesmo serviço, então. Valor final, 1.968,60. Tá bem pequenininho ali por conta de aparecer, tá? Então, pela SINAP, a nossa parede lá que a gente lançou junto aqui, então, deu 1.968,60, né? Eu mostrei a composição. Não sei se deu pra ver, mas eu entrei aqui, eu mostrei a composição, alterar o valor aqui. Você consegue ver a composição inteira aqui no E-Custos, tá? Então, beleza. Então, depois eu volto aqui. Agora, a gente usa, então, lá a outra base, né? Aqui é R$54,00, ó. Com taxas, né? Tá aqui com a taxa de... De encargos sociais. Pra... Ficar um pouco próximo, tá? Não tá bem próximo. É uma outra descrição. Provavelmente vai ter uma diferença aí, mas o que a gente pegou lá na TCPO que chega mais próximo desse da SINAP, tá? Então, os mesmos R$36,50... Não é o R$36,53, não. Tá na planilha lá, né? A planilha, então, lá. Com o 42 metros quadrados, vezes R$54,00, que é o custo lá da nossa TCPO lá, do valor que tá aqui, ó. R$54,00, né? Isso aqui é somatória, tá, gente? Isso aqui é somando isso aqui, os itens aqui, ó. Somando tudo isso aqui, aí aplicou aqui na total de mão de obra sem taxas, R$10,84. Total de outros, né? Materiais, equipamentos, R$54. Aqui tem um total geral R$45. Aí aplicou aqui em leis sociais, ó. R$867,00, que tá aqui de 80%. Foi pra R$54,00 o custo desse serviço de jovenaria lá da outra base, tá? Então, fazendo lá, R$54,00 vezes 42 metros, que tá aqui, ó, no critério deles, vai pra R$2.268,00. R$2.268,00, tá? Então, daria pra gente até colocar lá, na nossa aula, né? A parte de comparativo aqui, a SINAP, pra vocês também conseguirem enxergar um pouco melhor. Pela SINAP, a gente teve o valor de... A medida foi 36, né? 36,53 metros quadrados, foi diferente, né? Vezes o valor dela lá, que eu não me recordo, mas enfim, deu R$1.968,60, tá? Pela TCPO, que foi a outra base, o outro critério lá, os dois critérios que a gente utilizou na aula, né? Um com desconto a todos os vãos, o outro só o que excede 2 metros, vãos maiores de 2 metros e só o que excede. Deu 42 metros quadrados e o total, pelo preço unitário lá de 54, deu R$2.268,00. Pra essa parede não deu uma diferença tão grande, né? A diferença entre as duas aí, de... Apesar de não ser a mesma, né? É importante isso também, não é a mesma descrição, não tá bem... Tá bem próximo, R$299,00, R$300,00 a diferença. Deu R$300,00 a diferença. Entre as medidas aqui, R$42,00, pra uma parede só, uma diferença pouca, mas você imagina numa obra, né? Grande, de 5,47 metros quadrados, a diferença, né? R$300,00 e 5,47 metros quadrados de uma... De um quantitativo pro outro, de um critério pro outro. Por isso que não dá pra sair pegando aí o quantitativo e começar antes o orçamento, antes de entender essa regra, antes de entender não só de alvenaria, mas de todos os serviços, né? De cobertura vai acontecer a mesma coisa, a gente vai ver aqui. E assim, por mais que pareça um conteúdo bem simples, né? Talvez um pouco óbvio, mas esse tipo de critério, de medição, entender isso aqui, pode ser um diferencial muito grande pra quem tá começando no estágio, pra quem tá começando a executar obras, até pra conversar com o empreiteiro, saber que isso existe, né? A gente mesmo, há alguns... Não sei, acho que uns dois meses atrás, aí o Vitor aqui, a gente sempre visita algumas obras na nossa cidade, então a gente visitou uma delas e lá no construtor tinha lá, acho que um ou dois estagiários, onde eles pegaram pra fazer a parte de cálculo, pediu pra fazer a medição do empreiteiro e aconteceu exatamente isso, né? Eles calcularam lá, ele tinha uma parede, ele até me chamou lá, ele falou, professor, eu me chamo de professor, eu falei, professor, vem cá, tem uma parede lá, me mostrou a parede, a parede era exatamente assim, era assim, tinha aqui uma viga, uma parte da alvenaria um pouco maior que ressaltado aqui nesse ponto e ela fechava mais ou menos, não sei exatamente, mas é mais ou menos isso, mais ou menos isso aqui, era a alvenaria, isso aqui é o solo e tal, e aí ele pediu, pra que fosse calculado a medição do empreiteiro pra essa parede, pediu pra fazer lá, não sei se ele tava testando, o que que aconteceu e ele chamou a gente lá e perguntou, falou, professor, vem cá, como é que faz a medição dessa parede, exatamente essa parede aqui e perguntou assim, pergunta barra testando, às vezes tem algumas perguntas em óculos, principalmente se você estiver na empresa aí novo, provavelmente as perguntas dos mestres, dos coordenadores, dos outros engenheiros, geralmente vem com um pouquinho de teste, tá? Tá vendo se você tem mesmo um conhecimento, isso em entrevista também às vezes acontece, tá? Mas ele perguntou, sei lá, talvez achou que a gente talvez não saberia explicar também, mas ele passou pro estagiário e o estagiário fez isso aqui errado, por quê? Ele pegou o vão aqui, esse vão aqui, sei lá, dava uns 10 metros quadrados esse vão aqui, de tão grande, né Victor? Mais ou menos isso, uns 10, 12 metros quadrados, ele simplesmente ignorou esse vão, calculou a parede inteira, né? Calculou isso aqui inteiro, isso aqui com uma área inteira e passou a medição pro proprietário lá, né? Do consultor lá, passou essa medição considerando a parede inteira. Então, é um conteúdo simples, é um critério simples de medições, mas que se você tá no estágio, você tá, pegou um exemplo desse pra fazer e passa dessa maneira, se você tinha alguma chance de entrar nesse estágio, essa chance acabou ali, naquele momento, tá? Às vezes, talvez não, né? Dependendo da consultora, dependendo dos coordenadores, mas do jeito que tá competitivo, do jeito que tá bastante gente aí, tentando entrar na área, se você tem a opção de escolher e você comete um erro simples, às vezes até meio sem querer, a sua chance diminui muito, tá? Diminui muito mesmo de você conseguir entrar aí depois e ficar na empresa, porque realmente é uma parte bem simples, mas também dando uma contrapartida, não é algo que se aprende, né? Esses estagiários mesmo fazem faculdade numa excelente universidade, né? Mas a base lá, talvez não tenha ficado tão claro pra eles e isso compromete muito depois, tá? Principalmente se você também já é formado, né? Aí piora, piora a situação, porque não dá, né? Tem que tá bem atento a esses itens pra não cometer alguns erros, isso pode comprometer também o resultado da empresa, né? Um orçamento, alguma coisa assim, já nessas épocas, tá bem competitivo, tá bem acirrada mesmo, a parte de competição, isso pode comprometer a sua reputação, mas também comprometer o resultado da empresa, tá? Então, muito atentos a esses tipos. Olhou, viu que é simples? Ah, eu já sei isso aí, vou, sei lá, né? Vou sair da aula aqui, porque isso aí é muito simples. Toma cuidado, tá? O simples é o mais fácil de errar, tá? Os complexos a gente vai trabalhando aqui na aula, mas geralmente o mais simples é o que o pessoal mais erra, tá? Então, falou, já sei, toma o dobro de cuidado, tá? Sempre tem alguma coisinha que você pode melhorar e pode aí ir evoluindo com o tempo. Parte de cobertura, também é outro item, deixa eu dar uma olhada lá nos comentários, ver como é que vocês estão aí. Boa tarde, vim cobrar as dicas da PFUI. Bom demais essas dicas. Oi, Yuri, bacana. PFUI vai ter aí, hein, cara? Calma, calma que vai ter, tá? A planilha da Akash, pra quem não sabe, essa planilha da PFUI, a gente vai fazer uma live aí pra frente. Eu não tenho ainda toda uma estrutura ainda definida, a gente vai trabalhando ao longo das semanas, mas eu prometo aí que alguma hora a gente vai falar sobre ela, pode ficar tranquilo, tá? Tem, tem, Renato. No E-Custo tem um campo pra você colocar a BDI lá sim, tá? Tem aqui, ó. Você faz aqui em três passos o orçamento. Você faz a... O Renato perguntou, vou mostrar aqui rapidinho, pessoal. A parte do E-Custo, você tem a parte de identificar, onde você busca os clientes, se você já tem cadastrado, eu cadastrei um aqui, que sou eu mesmo, mas eu cadastrei, você consegue cadastrar o cliente, ver quem que é, pessoa física, jurídica, qual a cidade, o estado. Então, ele é bem completinho aqui nessa parte de dados. Depois você vem pra parte de configuração, isso você pode cadastrar o cliente tanto aqui como aqui do lado. Depois você vem pra configuração, que aí você pode adicionar suas bases, né? Aqui, ó. Adicionar base de dados. Você pode usar a SINAP, né? Ou se tiver a sua. A referência da SINAP, o estado da SINAP, que você tá aí, né? Você pode remover a base que você talvez não vai usar nesse orçamento. Os encargos são desonerados ou não. E aqui você mexe no BDI, que você me perguntou. Aqui você coloca, ó, 35%. Aí o padrão, se é TCU, né? Truncar em duas casas ou não. E aí você já vem pra parte de orçamentação aqui do lado, tá? Então, são três etapas pra você fazer o orçamento. Você adiciona a etapa aqui, o título, tal, tal, tal. E aqui do lado, você vem adicionando as composições, né? Dentro das etapas, pode ter subetapa, como aqui do Blocks. É bem completo, tá? Deixa eu ver lá se tem mais alguma pergunta. Se você fosse orçar uma hora particular, eu usaria alguma dessas bases ou tem própria? Bruno, como a gente faz muita consultoria, geralmente a gente pega da empresa, tá? Ele já tem lá alguma coisa já pré-definida, tá? No caso, agora a gente vai fazer de uma residência, que a gente pegou aí pra fazer de 300 e poucos metros quadrados. É difícil a gente pegar esse tipo de orçamento. Mas eu abri mão que é um cara mais próximo da gente aqui. a gente abriu essa exceção, mas a gente vai utilizar a SINAP, tá? Nesse orçamento dessa residência, a gente vai orçar a SINAP. É claro que uma coisa ou outra ali, né? De acabamento, dependendo do padrão, aí a gente cota, tá? Se for relevante, eu jogo no e-custos aqui, ó. Venho aqui e faço um relatório de curva. Faço um relatório de curva de serviços aqui, vejo os serviços mais relevantes. Esse serviço mais relevantes eu vou cotar, tá? A hora que você vai fazer aqui a curva, ele me dá os índices. E aí em cima desses, eu vou fazer o cotamento, não vou usar todos os preços de insumos da SINAP. Esses mais que não tem dentro da SINAP, eu vou buscar por fora, tá? Então, Indara, aí que compromete, né? Ou você adiciona esses outros serviços, ou você já deixa pré-definido com o empreiteiro, né? De que você tá usando um contrato, lá não desconta. Então, você já deixa isso acordado antes. Na hora do contrato, fala, ah, quanto você cobra para o venariar? Ah, é tantos reais. Mas, ó, entenda que nesse padrão aqui eu não recebo, né? Os, não desconto os vãos, tá? Então, você também não vai ter, você não vai ter como cobrar isso se eu não recebo no contrato, tá? Nilson, excelente pergunta, cara. Todas essas planilhas que a gente utiliza aqui, essa da venaria, elas vão entrar no e-custos, tá? Toda essa parte manual que a gente faz aqui ainda de levantamentos de quantitativos, a gente tem pelo menos umas 15 planilhas dessas para todas as etapas, desde blocos, desde alvenaria, esquadrias, tudo essas planilhas, elas vão entrar no quantitativo do e-custos. Hoje, não tem, tá? Mas ela vai entrar sim, ela já vai quantificar isso aqui de uma maneira, para eliminar aqui mesmo, até a gente de levantar nessas planilhas aqui fora. Ainda hoje, a gente está fazendo isso manualmente, mas a nossa equipe de TI lá já está trabalhando com uma demanda bem grande, eles são bons, mas estão trabalhando com uma demanda bem grande em atualizar outras coisas antes de entrar na parte de quantitativo, mas é uma excelente pergunta e a ideia é ter sim, tá? Eu até nem comento muito porque os concorrentes vão ficar doidos com isso, que isso não tem no mercado, tá? Isso é uma coisa que não tem mesmo. O software nosso está bem diferente também, tá? Está bem diferente. Não tem, não tem, sei lá, eu já usei vários e... Com exceção, é claro, daqueles que custam 50 mil anuais, né? Aí eles são bem completões, mas os de entrada aqui não... Difícil. João, não dá para a gente liberar para teste. Por quê? O que acontece? A gente liberar para teste, a gente tem uma base bem grande. só de alunos, a gente tem quase 3 mil alunos, alunos, alunos que se inscreveram, né? Então são... É bastante gente, tá? Apesar de... Aí hoje não sei quantas pessoas tem online ao vivo, por causa do horário e tudo mais, a gente tem uma base bem grande. Se a gente liberar essa parte de teste, eu não tenho estrutura para manter todo mundo dentro do teste. Não sei se você consegue me entender, mas é assim, é como se eu liberasse o teste e depois vão conseguir entregar na mesma qualidade, na mesma velocidade. Vocês viram que abrindo aqui, né? A gente tem um servidor, que custa. Então tudo isso é custo, né? A hora que você vai abrindo, não trava, né? Eu estou gravando a live, está com a internet aqui distribuída por um monte de coisa, ela está gravando no YouTube, gravando no meu computador e mesmo assim não trava. É bem rápido, tá? Por mais que está comprometendo tudo aqui, tem bastante gente usando, a gente já tem mais de 500 orçamentos feitos aqui no E-Custos desde quando a gente lançou em julho. Então eu sei que se a gente liberar para teste, é legal, eu adoraria fazer isso. Na verdade o início do projeto lá atrás era que fosse gratuito, tá? Não queria que o E-Custos fosse pago, mas não tem como, eu não consigo, a gente não é milionário, infelizmente a gente não é milionário e a gente não consegue manter essa estrutura de tanto de pessoas para trabalhar em cima, né? Que parte de TI é uma mão de obra realmente bem cara, parte de servidores, tá? Então a gente não consegue liberar. O que a gente faz? A gente libera esse teste no seguinte, você entra no E-Custos em 15 dias, se você não gostar, você tem a garantia, você pode pedir o dinheiro de volta. Então você entra lá, testa por 15 dias, ah, não gostei, pede o dinheiro de volta, tá? Não tem problema nenhum. A gente teve ali o primeiro, a gente abriu em julho e tivemos, acho que um ou dois cancelamentos, então assim, foi bem, bem tranquilo e também os motivos nem eram por conta de não ter gostado, tá? Eram outros motivos. Vamos continuar aqui, mas no caso é bem legal a parte de comentários, né? Porque se eu deixar, eu fico aqui a tarde inteira. Olá, gostava, libera alguma coisa para... Ah, já foi. Então, João, espero que você entenda, cara. Beleza, eu vou comprar. Obrigado, João. Excelente, seja bem-vindo. Qualquer dúvida, às vezes a gente tem suporte por WhatsApp, tem suporte por e-mail, tá? Fica lá, a gente dá bastante abertura até para sugestões, fica bem à vontade, tá? É possível realizar o download dessas planilhas sem ter assinatura de custos? Luiz, até uma boa ideia, viu? Eu preciso liberar para o pessoal do recurso porque eu não liberei ainda essas planilhas. Quem é aluno tem todos os acessos a todas as planilhas. A gente tem no blog, entra lá no blog depois da aula, tá? Não entra agora lá, não tem a parte de planilhas, lá tem bastante coisa lá, gratuita, tá? Topografia com específicos de serviço de topografia? Não, Walter, não tem. Tá. Luiz, manda um e-mail para mim depois que a gente vê isso. Deixa eu dar continuidade na aula aqui, senão a gente não vai terminar o que eu tenho para falar. Já são 4 e 7, vamos lá, pessoal. A parte de comentários ali é legal, mas demanda bastante tempo. Vamos dar sequência aqui, tá? Se deixar, eu fico ali a tarde inteira. Vamos lá, voltando então, cobertura, tá, pessoal? Cobertura. Como que funciona a cobertura? Parte de cobertura também tem um outro problema, assim como na alvenaria, né? Por quê? A cobertura você tem inclinação. Algumas bases consideram o plano na horizontal, mas se você tiver, sei lá, eu até usei um exemplo aqui, 200 metros, no plano com a vertical, com a hipotenusa, né? Da execução do serviço. E na horizontal você tem 170 metros quadrados, e aí, né? Você está gastando, você está gastando parte de telhas para 200, você está gastando mão de obra para 200, e está cobrando 170. Então, precisa considerar, tá? Precisa considerar, quando as bases fazem essa parte de horizontal apenas, calcula como cai a hipotenusa, e divide lá para aqueles 170 metros. Então, você calcula para 200, entra no 170 e modifica, tá? Principalmente se for particular. Você está usando uma base que usa plano horizontal e você vai dar um serviço para uma pessoa física, particular, que não tem um órgão, que não vão conferir as composições e tem que estar iguais, né? Do que você está usando, do padrão que você está usando, você pode, barra, deve, modificar, tá? Porque senão você vai comprar 200 metros quadrados de telha, né? E cobrar 170, um exemplo, tá? Então, quando não tem, deve-se utilizar, quando se tem, né? Deve-se utilizar a tabela de fator de inclinação. Aqui tem a tabela. Se tem inclinação de 30%, você vai pegar a área e multiplicar por isso aqui, né? Então, você multiplica por 1044, se for 30%, né? Peguei lá um 170 metros quadrados, multiplica por 1044, que você vai chegar na área correta, tá? Então, muito cuidado também com essa parte de cobertura, tá? Lá no Instagram tem até mais inclinações, você pode ir lá e buscar, já tem tudo já feito, né? A quantidade de graus, o fator de conversão, tá? Precisa entrar aí na SINAP, na TCPO e ver qual o critério delas, tá? E fazer isso de acordo com o que ela está considerando, tá? Parte de pintura. Também é aquela mesma história, né? Portas e janelas, né? Com batente, se multiplica por 3 vão luz, né? Porque aqui, ó, o índice multiplicador é aplicado para os cachilhos porque são pintados nas duas faces, interna e externa. E também por serequina, superfícies irregulares, como no caso da veneziana. Pô, pintar uma veneziana dá um trabalho do cão, né? Por esses motivos, consome mais material mão de obra. Os índices existem para corrigir a medição desse consumo. Isso eu mesmo caí uma vez, eu mesmo estava fazendo uma reforma. Eu tinha acabado de me formar passando lá no empreiteiro e eu nem lembro como eu calculei. Eu calculei o vão luz e multipliquei por 2 por essa face e a face do outro lado. E o empreiteiro estava lá com 2, 3 pintores. Já fazia, sei lá, uma semana. Já fazia mais de uma semana. E na medição, na hora que eu estava com o quantitativo, depois eu até dei uma escondidinha porque eu tinha que multiplicar por 5 e eu acho que eu multipliquei por 2, por 3. O fator era bem bem abaixo mesmo. E aí, a hora que eu vi lá a execução que eu estava passando, numa obra que era longe, eu ia duas vezes por semana no máximo, nem isso. Era uma obra pequena, mas que tinha que estar lá pelo menos uma ou duas vezes por semana. A hora que eu fui fazer a medição que eu passei com ele, ele falou, isso aqui se multiplicou por 5. Até deu uma escondidinha no número porque não era, não tinha. Eu falei, olha, não está aqui, mas eu vou modificar e aumentar a medição porque realmente demanda um trabalho muito grande. então você imagina o prejuízo que ele toma. Aí ele mesmo já falou, olha, esse tipo de trabalho aqui eu nem gostaria de pegar porque isso me dá muito mais horas de trabalho, eu preciso colocar aí duas, três pessoas e o serviço não rende. Então é por conta disso, tá? Então portas ou janelas, guilhotina sem batente multiplica por 2. Beleza, pega lá o Von Luz, multiplica por 2. Portas ou janelas com batente por 3, cachilhos com venezianas 5 e se a estrutura de ferro for em álcool, acrescentar 30%. Então fora isso, acrescenta ainda mais 30%, tá? Sempre multiplicando pela área do Von Luz, tá? Que é aquele Von que a gente estava calculando, né? Então você tem lá a esquadria, você vai lá e calcula em cima, né? Da área lá. Então tem aqui, isso aqui é Von Luz, tá? Beleza, essa parte de pintura também importante, muito importante, eu mesmo já caí nisso aqui, né? Todo mundo, né? Ninguém está 100% preparado, tá? Principalmente se você sai da faculdade para o... Isso é normal, tá, pessoal? Não se assustem, é normal, tá? Mas tem o blog aí para ajudar, a gente faz isso já há muito tempo. Por conta disso também, a gente já identificava isso com os estagiários, eu mesmo no começo, ralei demais para aprender isso, livros, treinamentos presenciais, um monte, tá? Ia lá fazer curso de orçamento, aqueles, sei lá, dois dias falando de BDI, cara, não entendia porquê, um conteúdo teórico gigantesco, isso aqui eu não encontrei em treinamento nenhum presencial, tá? Fui aprendendo com uma edição de empreiteiro, um livro ou outro que salvou, tá? Mas muito difícil encontrar. Checklist de quantitativo, o que é isso aqui agora? Imagina que você é um gerente de contratos, como conferir um orçamento rapidamente? Então eu vou lá, o desafio, né? Você entrou numa empresa, você já é experiente, você já é um gerente de contratos, e você já não tá mais fazendo a parte de orçamento, né? Você já não tá mais fazendo a parte aí de quantificação, você não faz mais isso aqui que a gente fez aqui, né? Que a gente passou, né? Chega uma hora que talvez na sua carreira isso aconteça, né? Tomara que aconteça. Você já era gerente de contratos, você já é um cara mais no nível acima, você tem pessoas que estão executando a obra pra você, e aí você precisa conferir, obviamente você não vai abrir lá a planilha, ficar item a item conferindo, né? Você tem tempo, tudo bem, passa, mas provavelmente você não vai ter tanto tempo. Como que você faz pra ter uma referência e conferir se os valores estão próximo aí do que deveria estar? Não vai dar igual, às vezes não bate, mas tem que estar próximo, né? Você vai lá pegar, vou explicar aqui se vocês vão entender. Então vamos lá. Estimativas rápidas de quantitativos prediais, tá? Então tá aqui bem especificado. O que a gente pode considerar aí? Que a espessura média do concreto de 12 a 16 centímetros, ou seja, a gente tem lá a parte de superestrutura do prédio. Você tem lajes, você tem vigas superiores, você tem pilares, praticamente isso de superestrutura, praticamente isso de concreto, né? Então, não vai variar, não vai fugir muito de 12 a 16, a 20 centímetros, talvez, dependendo da obra, né? Se tiver umas vigas maiores, umas lajes de espessuras maiores, mas não foge muito, né? Lá você tem de 12, 14, não foge muito disso, né? A espessura. Então, o que você faz pra ter uma ideia de concreto? Pega lá a área construída, multiplica por essa espessura média, tá? Você encontra o volume de concreto, tá? Isso até, quando eu também trabalhava em Marília, aqui perto da minha cidade, um engenheiro estrutural fez isso na obra e o dono da construção ficou espantado, né? Ele calculou exatamente assim. Depois eu até fiz uma entrevista com ele no YouTube, não tá no meu canal lá, mas eu fiz uma entrevista com ele no YouTube e eu perguntei nessa entrevista, né? Se ele tinha usado a espessura média, ele tinha usado a espessura média naquela visita, né? Ele tava lá concorrendo pra fazer o projeto estrutural. O projeto estrutural dele era mais caro, em torno de 80, 90 mil na época, dos concorrentes dele. E na visita, o dono da empresa, que não era engenheiro, ele era dentista, ele tava lá, tinha um outro sócio dele que era engenheiro, ele meio que perguntou assim, porque eles tinham usina de concreto em outro estado, eles tinham usina própria, ele tinha a consultora também lá nessa região. Ele perguntou, ele falou, você sabe mais ou menos quanto é de concreto? Ele falou, você sabe a área construída que vai ser do prédio? O cara falou, sei. Ele vai ser lá de tal, 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 vira e vai. Sistema convencional não é bloco estrutural? Não, não é bloco estrutural. Ah, tal, 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 X fez uma continha de cabeça e falou lá, sei lá, 300 metros cubos de concreto. A hora que ele falou, o dono da empresa virou assustado assim, ele falou, pô, olhou assim pra mim, na hora de ir embora, eu fui embora com o dono da empresa, dei no carro e ele falou, tá vendo, eu pago caro, mas eu pago caro por conta disso, o cara é bom. Ou seja, ele usou isso aqui, simples, como negócio, né, de usar assim e saber por quê? De 12 a 20, sei lá, 15 a 20 centímetros. Pegou a área construída, o cara fez o orçamento, você multiplicou lá, é um prédio, é a parte de super estrutura, não tá considerando aqui fundações. Deu fora desses 300 que ele falou lá, deu mil metros cúbicos, opa, tem alguma coisa errada, né? Então não é pra saber o orçamento, isso aqui não é pra fazer o orçamento com isso, tá? Isso aqui é pra você fazer um checklist, pra você ter uma ideia, pra você ter um feeling, falar ou pra ter alguma coisa errada, né? Alguma coisa aí tá errada, vamos verificar. E concreto é um item super importante. Passo, mesma coisa, você pode ter um parâmetro de 83, 88 quilos a 90 quilos, como eu falei lá, 100 quilos, não importa, vai lá e faz. Pega o metro cúbico lá, deu 300 metros cúbicos, então eu tenho lá no prédio, deu 300 metros cúbicos, vou fazer um exemplo aqui de bobo, né? E vezes 85 quilos. Então, eu preciso ter 25.500 quilos de concreto nessa obra, tá? Teoricamente, de 25.500 quilos de aço, de armadura, tá? Nessa obra, tá? Então, uma estimativa aí, ah, deu 50 mil quilos, opa, tem uma coisa errada, vamos verificar, né? Forma, mesma coisa, você tem um parâmetro de 12 a 14, 12 a 15 metros quadrados, tá? Por metro cúbico de concreto, tudo primeiro referencia a espessura e a área construída, os outros você vai referenciando em cima do concreto, tá? Então, é 83 a 88 quilos por metro cúbico, 12 a 14 metros quadrados deforma por metro cúbico. Faz isso em prédio, depois vocês me contam aí nas próximas aulas se deu certo. Tenta pra residência, mas talvez se fuja um pouco. Uma residência até 100 metros quadrados vai dar também, tá? Mas se não for, depois vocês me falam aí o que aconteceu, tá? Faz esse teste, faz o orçamento normal, depois vem e faz esse checklist. Outra forma de saber, né? Alguns cálculos rápidos de checklists. 90% da área construída é igual piso e forro ou laje. Então, pega lá a área construída vezes 0,9, você vai ter a área do piso no sistema predial. O dobro da alvenaria também, já é um outro item, é igual a revestimento interno e externo, ou seja, chapisco e reboco. O dobro da sua alvenaria total, você pegou lá o serviço de alvenaria, faz lá vezes 2, você vai ter o seu revestimento de chapisco e reboco. Tem outros também, depois eu até recomendo, depois acabar a aula aqui, entrar lá no blog, digitar checklist lá, tem um estudo de caso real que a gente fez com um projeto real que a gente conferiu toda essa parte de checklist, tem os outros itens lá também, mas eu peguei aqui os principais e os mais relevantes, tá pessoal? Bom, são 4 e 17, muito obrigado. Então, quantas pessoas online aí, Teodoro? 70 pessoas aqui com a gente, muito obrigado mesmo por vocês terem tirado aí o seu tempo, a sua tarde pra estar aqui com a gente, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora a gente praticamente acabou, só alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, manda aqui, vou responder um ou outro, mas praticamente a parte de conteúdo vai ser, foi essa, tá? Vejo que o valor, tem uma boleta trimestral, uma boleta trimestral, qual o valor do centro de custos? é 697, o José, anual, não é mensal, como estimar metrase quadrada de forma pelo volume de concreto, isso, acabei de falar, Gerencie Construções, acabei de falar, um checklist ali, você consegue ter essa estimativa assim, tem o sim, Gabriel, tem o nosso e-book lá, que é gratuito, só baixar ele lá, se não tiver, manda um e-mail para mim, vai te dar uma boa base, em composições, é de graça, massa, muito bom, eu estou terminando um livro, tá, Gabriel, mais completinho, eu já estou terminando ele faz alguns meses, bom mês aí, mas eu faço ele, depois eu melhoro um pouco, eu vou lá e refaço, aí eu começo a editar, eu nunca termino, nunca consigo terminar, quero fazer um livro bem bacana mesmo, não sei se vai ser online, se vai ser físico, mas aí os próximos meses, eu vou entregar esse livro, estou me comprometendo com vocês aqui, que eu vou entregar esse livro, a gente vai fazer, adorei as dicas dessas experiências pessoais, em obras, no início de carreira, obrigado Juliana, obrigado mesmo, fico feliz que vocês tenham gostado, ajuda bastante, são histórias que aconteceram, coisas, casos reais que aconteceram, e que pode ajudar aí, quem está começando, ou até mesmo, quem está mudando de área, a gente recebe bastante e-mail, de quem trabalhou muito com pavimentação, está vindo mais para a parte de edificação, tudo isso ajuda bastante, legal pessoal, são 4h20, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula, a gente passou aí, só fazendo uma revisão aqui, antes de terminar, mas a gente passou, em vários itens, a parte de quantificação, itens que são extremamente importantes, a gente viu as etapas, deixa eu esconder aqui, a gente viu as etapas, como fica muito bom, para quem pegou aí, desde o início da aula, quem não pegou, assiste aqui, a gente vai deixar mais um pouquinho aí, liberado depois, mas assiste, como fica muito bom, depois vai sair do ar essa aula, então aproveita, já estamos na sexta, já teve 5 aí, muito boas, nas últimas 6 semanas, que dá aproximadamente, 10 horas de aulas gratuitas, de orçamento, e muito detalhado, então aproveita bastante pessoal, como fica muito bom, a gente viu as bases, por que ficar bom em base, por que visitar obras, e realizar na prática, e conferir, por que se acaba ficando muito bom, na parte de quantificação, a gente viu a base do orçamento, leitura de projetos, quantificação, que foi o tema da nossa aula, tudo que a gente viu, foi na parte de quantificação, composições de preços, encargos, o BDI que faz tudo junto, o nosso preço de venda, a gente viu, o que é o levantamento, por que é importante, a gente saber fazer o levantamento, que ele não se limita, só a parte de volume, área de serviço, a parte de quantificar o serviço, mas ele também, pode ser utilizado, para medições de empreiteiros, conferir, você ficar bom em quantificação, em orçamento, eu sempre falo isso, mas parece óbvio, mas eu acho que é importante falar, você não usa orçamento, planejamento, só para escritório, gente, o pessoal às vezes, falar, vou fazer isso, mas eu não quero ficar em escritório, eu quero ir em obra, tudo bem, você vai usar isso em obra, eu vou usar muito em obra, porque o primeiro documento que você recebe, na hora que você vai na obra, é a planilha de orçamento, o segundo documento que você recebe, é o cronograma, então é planejamento e orçamento, se você não souber, ver a quantificação, ver a planilha, ler lá o que está escrito, nas etapas lá, alvenaria, ver a parte de fundações, armadura, e pegar o projeto, tentar entender de onde surgiu aquilo, como é que você vai estabelecer metas, para cumprir aquela planilha, para estar dentro do que for orçado, lá e executar a obra, você não tem noção nenhuma, de produtividade, de execução de obra, de medições de empreiteiro, então você vai sofrer muito, se não tiver esse tipo de conhecimento, por isso que é importante, ter a parte de orçamento e planejamento, mesmo que você for trabalhar em campo, porque você vai utilizar e muito, a gente viu também, a melhor maneira de entender o quantitativo, por onde começar, entender os critérios de medições, demos várias dicas, de como quantificar demolições, como quantificar blocos, o porquê de cada fórmula, como orçar pilares, passando por o avenaria, que é um dos itens mais legais, de falar sobre critério de medições, que tem bastante regrinha, o que desconta, o que não desconta, a parte de cobertura também, que tem que ficar atento, e a pintura, os demais serviços, são bem mais simples, parte de piso, a área, forro, laje, área, esquadrias, unidade, instalações, também por unidade, mas entender metragem, de fio também, toda essa parte de unidade, juntores, tomadas, você pega pelo projeto, toda a parte de fundações, você vai ter ali, escavações em alguma parte, lastro, como eu falei, então praticamente, os principais itens, de quantificação, e por último, agora a gente viu, a parte de checklist, como fazer um checklist, para conferir, se você for um gerente de contratos, até mesmo para você pegar o orçamento, e ver se está coerente, às vezes você vai executar a obra, e quer saber se o orçamento está coerente, de cara, você já vê que tem alguma coisa errada, já pode avisar para o departamento de orçamento, e falar, olha aqui tem um desvio muito grande, vai comprometer a minha execução, você já faz isso em um diário de obra, já registra, documenta isso para a empresa, você também já está se resguardando, para um resultado ruim na obra, não fica aquela briga, o erro foi do orçamento, não, o erro foi do cara da obra, que executou errado, então, foi isso pessoal, que a gente viu hoje, dei aqui um breve resumo, Fernando, gostei muito da aula, obrigado, Fernando, obrigado, isso aí, se especializa, Indara, obrigado, excelente, obrigado Giovana, obrigado Indara, Luiz, se a dúvida existe na especialização, hoje chegou o fim, parabéns, boa Luiz, a Luiz mandou aqui, se existia dúvida na especialização, hoje chegou o fim, isso aí Luiz, se especializa, fica bom nessa área, que vocês sempre vão utilizar, não importa, de qual área da engenharia civil, que vocês forem entrar, vocês vão utilizar, obrigado Luiz, Gabriel, a minha live, obrigado Gabriela, muito obrigado, por compartilhar, obrigado por estar aqui também, se comprometendo, e dedicando o seu tempo, para melhorar, e evoluir, e a gente também, está sempre estudando, a gente está sempre se dedicando, sempre indo a obra, acompanha a gente lá no Instagram, se você não está lá ainda, arroba engenheiro de custos, a gente está visitando as obras, mostrando lá, hoje mesmo já saiu no Stories, lá bastante coisa, de prática de obra, você pode, lá naquele item, que eu falei de visitar a obra, um outro item ali, seria seguir a gente, porque a gente mostra, a gente fala, a gente acaba mostrando isso na obra, você acaba tirando bastante dúvida, pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado, muito obrigado mesmo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham agregado, na carreira de vocês, e é isso aí, não, não parem, não parem, estar por aqui, se especializem, fiquem cada vez melhores, em parte de orçamento, planejamento, parte de obras, que o mercado está competitivo, mas ainda tem espaço, a gente consegue ainda, conseguir boas vagas, tem bastante, empresas mandando aqui, para a gente, perguntando sobre, se tem pessoas especializadas, nessa área, então, é também uma forma, da gente medir isso, uma forma da gente saber, se está tendo procura, no mercado, e sempre tem procura, para esse mercado, então, fiquem bons, qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente, a gente vai soltando aí, conteúdos, semanais, no blog, semana que vem, a gente tem aqui de novo, mais uma live, terça-feira que vem, o mesmo horário, espero que vocês, participem também, já com outro tema, e com outro assunto, que a gente sempre possa, estar contribuindo com vocês, não perde mesmo, João, um abraço, um abraço pessoal, tchau,